Muito boa noite, Azulinos e Azulinas, no programa de hoje vamos falar sobre esses assuntos. Bora, dragão! Bem, no programa de hoje a gente vai dividir em duas partes. A primeira, nós vamos para a confraternização da Dragão Chope. E a segunda parte, vamos mostrar a viagem para a Bahia Minha Porra. Com vocês, o programa Dragão Mania. O programa Dragão Mania. O programa Dragão Mania. O programa Dragão Mania. e pontualidade em todo o estado de Sergipe. Comece a Aliança. Comece a Aliança, a loja que vende barato. Shopping do Dragão, o shopping do torcedor azulino. E a MB Video Digital, firmagem de fotos e talão para aniversários, casamentos, 15 anos, etc. Vamos começar o programa, então, meus queridos, vamos lá? Então vamos falar do melhor, do maior, do mais querido, do mais amado, do mais apaixonado, do time do futebol sedipano. Estamos falando do Dragão Azul, do mais industrial, do gigante operário, do time desprotetado. Vamos falar, então, do Confiança. Confiança. Vamos, então, para a confraternização da Dragão. Show, vamos lá? Roda aí, meu querido. Chama no dragão, vai! Ei, Rogério Carente! Quem é o campeão dos campeões Que no gramado mantém sua glória É a desportiva confiança É a desportiva confiança Dos operários teve o nome a vitória Sua bandeira de cru ao Vianil Sou confiança em todo o Brasil Sua luta continuará Outras naças iremos conquistar Essa é a realidade Quem foi rei sempre é majestade Dragão, dragão, dragão Dragão, dragão, dragão Confiança É o dragão diferente Bora, dragão! Dragão! Roda quem é o campeão dos caminhões Que no gramado mantém sua glória É a desportiva confiança Dos operários teve o nome a vitória Sua bandeira de cru ao Vianil Sou confiança em todo o Brasil Sua luta continuará Outras taças iremos conquistar Essa é a realidade Quem foi rei sempre é majestade Dragão, dragão, dragão Dragão com força, macho Chama-lhe o dragão Sua bandeira de cru ao Vianil Sou confiança em todo o Brasil Confiança! Bora, dragão! Bem, essa foi a confraternização da Dragão Show E agora a gente vai a um rápido intervalo E depois vamos mostrar a viagem para a Bahia Para a Bahia, minha porra! É já, já! Muitos azulinos e azulinas me perguntam Como é que eu posso ajudar o canal Poderoso Dragão? E tem várias formas de fazer Você pode ser um dos nossos patrocinadores Entre em contato por esse número que está aqui Temos vários planos Com certeza um cabe no seu mundo Você também pode nos ajudar Comprando uma de nossas camisas Tem vários modelos ao preço de R$ 50 1, 2 por 90 3 por 120 4 por 160 Você também pode fazer o Pix De qualquer valor O número do Pix está aqui É o 584-392-695-87 Essas são as três maneiras Que você pode nos ajudar Aquelas pessoas que curtem nosso canal Que gostam do jeito independente E imparcial do nosso programa E que querem nos ajudar Essas são as três maneiras Canal Poderoso Dragão O canal do torcedor azulino Aqui Azulinos e azulinas têm voz Pousada Solove Para você e sua companheira Curtirem os melhores momentos de sua vida Pousada Solove Uma sempre perto de você Tele som equipadora de veículos Aqui você encontra todo tipo de acessório Para equipar o seu carro Seja ele picape, de passeio ou PSD Tele som equipadora de veículos Tem dois endereços Uma na Coelho Campus 684 E a outra na Tancredo Neves 726 Para construir ou reformar Na Comercial Aliança Tem tudo para você economizar Kit de banheiro JAP 19,90 Refletor 50 watts 49,90 Torneira Hydra Motion 99,90 Lâmpada LED 20 watts 16,90 Comercial Aliança A loja que vende barato Vamos pegar a estrada? Então, meu querido Roda a vinheta Bem, Azulinos e Azulinos Já pegamos estrada Como vocês podem ver Já estamos aqui Passando pela cidade de Estância Indo em direção à Bahia A Bahia é minha porra E ontem Conversando com alguns amigos meus Lá do Dragão Choco Procurando me inteirar mais A respeito da chapa Que vai concorrer A eleição Para a presidência do Confiança No próximo ano Uma coisa me deixou Muito feliz Muito feliz Quando o pessoal me disse O seguinte Que a chapa deles Caso ganhe As decisões Não vão ser tomadas Unilateralmente Pelo presidência E sim Por uma junta de pessoas Ligados à diretoria Para que as decisões Sejam as mais acertadas Possíveis Isso é muito bom Porque aí Quando mais de uma pessoa Tem direito de opinar Então fica mais fácil Das coisas se acertarem Então eu fiquei muito feliz mesmo Muito contente E eu acho que tem que ser Desse jeito sim Um clube como Confiança Não pode ser Administrado apenas Na cabeça de uma única pessoa Eu acho que um grupo de pessoas Tem que sempre se reunir Para dialogar Ver quais são as melhores atitudes Para que o Confiança Volte a crescer Volte a crescer mesmo Mas daqui a pouco A gente comenta mais um pouco Vamos para a estrada Vamos lá Roda aí meu querido Bem Nessas alturas do campeonato Pelo horário Que o programa está indo ao ar O presidente Iago Já está No avião Sobrevoando Desculpa aí O caminhão passou E fez mal o barulho Sobrevoando o oceano Atlântico Em direção a Portugal Eu quero falar a verdade Não me interessa Se ele vai para Portugal Se ele vai para os Estados Unidos Se ele vai para a Argentina Para onde ele quiser ir Não tem problema nenhum não Está no direito dele Até porque ele está indo Com o seu dinheiro Não está usando o dinheiro do clube Beleza Tranquilo Mas o problema Deixa eu só passar o caminho O problema está no seguinte Eu acho que a pessoa só deveria Se ausentar do clube Para curtir umas férias Merecidas Quando deixa tudo arrumado Quando deixa tudo arrumado De confiança Não está nada arrumado Estou aqui com Uma lista aqui Não está nada arrumado Primeiro Goleiro A gente só tem um E é da base E é o da base O Levi Os zagueiros praticamente Já está quase tudo formado Tem o Adalberto Tem o Nirlay E tem o Adler Falta aí um ou dois Duas peças a mais Para completar Para completar O número de zagueiros Na lateral esquerda Lateral direito aliás Tem Marcelinho E Everton Silva Marcelinho todo mundo conhece É um jogador que se aventura muito Ao ataque Mas os cruzamentos dele São daquele jeito Daquele jeito Já o Everton Silva A gente não conhece Não jogou Foi contratado agora A gente vai conhecer Na lateral esquerda Só tem só Danilo Silva Precisa de pelo menos Um barato mais um Um barato mais um Os volantes Vinícius Barba Neto da base Andrezinho da base também E Rafael Vila Eu acho que os volantes A gente não vai contratar nenhum não Pelo menos até Terminar o campeonato Sérgio Plano Não deveremos contratar Nenhum não Tá Aí vem Meias Entre aspas Meias entre aspas Quer dizer que Que Everton Santos É meia Aí tá de brincadeira Aí tá de brincadeira Tem um jogador Jemerson Só que o jogador Jemerson Ele não vai poder atuar No campeonato Sérgio Plano Por quê? Porque ele tá machucado E a previsão de volta dele É final de abril Pra início de maio Ou seja Quando começar o campeonato brasileiro Na Série C Né? E tem o Álvaro Que é um bom jogador Eu gosto do futebol de Álvaro É um bom jogador Mas a gente precisava Pelo menos mais um meia Pelo menos um meia Bom Mas bom mesmo E atacantes Cara Atacantes A gente só tem atacante de beira Tá? É o Williams E o Minho E o Minho Só temos atacante de beira Cadê o atacante de área? Cadê o homem de referência? A gente não tem Né? A gente não tem Como eu tô na estrada Vou mostrar um pouco mais da estrada E daqui a pouco a gente volta Porque eu quero falar Do campeonato Sérgio Plano Vamos lá Roda aí meu querido Azulinos e Azulinos Vamos começar a falar do campeonato Sérgio Plano Então meu querido Roda a vinheta O campeonato Sérgio Plano começa dia 15 de janeiro Como vocês já sabem Mas o jogo do confiança O primeiro jogo do confiança No campeonato Sérgio Plano Vai demorar um pouquinho a acontecer A federação Sérgio Plano de Futebol Acatou o pedido Da Associação Desportiva Confiança E o jogo de estreia do Dragão Azul do Barro Industrial Vai acontecer no dia 22 Dia 22 de janeiro Na cidade de Frei Paulo Contra a equipe do Frei Paulistão Agora a gente pergunta E o confiança vai estar preparado Para começar Esse campeonato Que é de vida ou morte Para o Dragão Azul do Barro Industrial Não sei Não sei se ele vai estar preparado As contratações estão muito lentas Muito lentas mesmo Hoje já é 20 de dezembro A apresentação dos jogadores é dia 3 De janeiro Ou seja Falta quantos dias? 10, 11, 14 dias Falta 14 dias para a apresentação do elenco E está faltando só um segundo dia Vá com Deus amigo E está faltando um monte de peças Goleiros a gente só tem um E mesmo assim é o da base Atacantes de ponta É o que nós temos Mas o atacante de área Não temos nenhum Confiança precisa correr atrás Estão dizendo que vem um pacotão Que vem um pacotão Mas até agora o pacotão não chegou Será que está esperando chegar o Natal Para vir que nem o Papai Noel Com um pacotão de jogadores? Não sei Não sei O que eu sei É que as coisas estão se aproximando O Campeonato Sérgio Pano está chegando E o Confiança tem que se preparar Porque o Campeonato Sérgio Pano desse ano É de fundamental importância Para o Confiança vencer esse Campeonato Sérgio Pano Ser campeão Para poder ter cota O time está sem dinheiro Falando de dinheiro até agora Não foi resolvido nada Em relação ao treinador do goleiro Moisés Moisés está passando por dificuldades financeiras Que ele não merecia O cara trabalhou Quer mandar o cara embora? Quer mandar? Mande Pague todo o tempo de silício dele Dê as férias proporcionais a ele Pague o salário do rapaz Não é assim que se trata um funcionário Tá certo? O funcionário tem que ser tratado com respeito Com a dignidade da pessoa humana Então eu com confiança não fez Eu vou fazer o seguinte agora Eu vou parar para abastecer o carro E daqui a pouco a gente continua Certo? Vamos lá meu querido Bota 100 reais para mim por favor Gasolina Gasolina Eu acho que o Confiança já deveria ter entrado em contato com eles Para pelo menos pagar o salário Moisés é um pai de família Está passando por uma certa dificuldade financeira Por causa dessa diretoria aí Está muito feio Ficou feio para o Confiança Ficou feio para você Ficou muito feio Está numa desumanidade da zorra Você agora vai ser pai Você vai ser pai Cara, se coloque no lugar dele Um pai de família Que trabalhou Ele não quer nada demais não Ele quer o dinheiro do trabalho dele Não está pedindo nada demais não Não está pedindo esmola não Ele quer o dinheiro do trabalho dele Ah, mas ele quer entrar na justiça Pelos direitos dele E é para abrir mão dos direitos Quem é o cidadão que abre mão dos seus direitos? Pelo amor de Deus Está muito feio isso Pavor, já Faça esse favor Paga o salário do rapaz E depois vai na justiça Vem o que que resolve Já que você não quer resolver numa forma Paga para a justiça Agora o salário O salário do mês dele que ele trabalhou Ele tem que receber Tá certo? Bem jeito Eu estou indo para Salvador E o programa de hoje vai ficando por aqui Mas amanhã, meu irmão A gente tem muito o que conversar Um abraço a todos E até lá A gente tem muito o que conversar 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 Obrigado.